Angra do Heroísmo, capital da Ilha Terceira, a primeira do país a ser nomeada cidade há quase 500 anos. Com uma localização atlântica privilegiada, foi porto de abrigo nas grandes viagens e nas suas baías naturais fizeram escala as naus de Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Os tempos modernos trouxeram nova aliança, natureza e turismo. Na Quinta do Martelo fazemos a viagem começando pelos adultos. É chamada a sopa biológica com produtos aqui da Quinta. A cenoura, o repolho, a couve e a carne. No prato de peixe, o rei do marisco por estas bandas, cracas, cozidas com água do mar, segue-se a iguaria mais emblemática da ilha, a alcatra, com carne proveniente desta Quinta, empenhada na preservação de espécies autóctones de animais domésticos. Vai ao forno, mais ou menos 6, 7 horas. É feito com um bom vinho, a alcatra bem à moda antiga, como essa que temos aqui. A gente não mistura nada, nem alterámos nada. E a gente também acompanha ela aqui com o pão doce. Acompanha um vinho verdelho, da região demarcada dos biscoitos. Tem uns aromas muito florais e é muito marcante a marzinha. Quando está à boca, é normalmente um vinho bastante acido e bem estruturado. Aliada à gastronomia e cumprindo o mesmo objetivo de proporcionar uma experiência genuinamente aciriana, o Centro de Intimidação, que é no martelo, inclui oficinas de artes e ofícios tradicionais, uma admirável construção de casas, disponíveis para o jantar. Cada dia representa a mulher. A casa, o fio, 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 o fio. O fio, o fio, o fio, o fio, o fio.